Música O Ministério da Educação da Juventude no Desporto completa a ONU Processo de Verificação Professor Voluntário Nem beato passa para o contratado, mas bem sindicado o professor Timor-Leste La Contente, o processo ne também considera o processo de verificação ne E a tendência familiarismo no partidarismo Também é o presidente do Sindicato Professor Timor-Leste Francisco da Costa Fernandes O Ministério da Educação da Juventude no Desporto atua a dia Processo NEM O processo de verificação ne E equipa de verificação vai verificar ne e a escola Se calhar o cabelo, pergunta assim Equipa do Ministério da Educação, direção de recursos humanos Direção nacional e pré-escolar, secundária geral ne O Instituto Imperial do Ministério do Ministério da Educação O Instituto de Verificação de Verificação de Verificação doimmersionamento Mas nós temos que fazer as famílias e que nós temos que fazer o partido político que nós temos que fazer durante a reunião de voluntários da escola. Também o pessoal do Brasil é que nós temos que fazer as famílias, mas nós temos que fazer as famílias. Nós temos que fazer as famílias de ponto de vista. Nós temos que fazer a lista de publicação do Jornal da República Fossa e Né, em 2022, nós temos que fazer as famílias. Mas a equipa de verificação é para 2021, mas agora a lista é para o Jornal da República Fossa e Né, em 2022, nós temos que fazer as famílias, mas a lista é para o Jornal da República Fossa e Né. Enquanto retina Rangroa, Rua Nuluresin Ida, Torre Rangroa, Rua Nuluresin Ida, Ministério Educação e Juventude no Desporto, hala o recrutamento do professor voluntário Hamuto Kringroa Atosia Sanulo, la inclui rezião administrativa especial e QCM Benu, húsi número 1 admitido Hamuto Kringroa Ita Atos Limresin, no Sirene B la admitido Hamuto Kringroa Ita Atos Toluresin. Tomás Suárez, Rafael Luzreis, Jemen.